E salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais uma gameplay de subsurfs e nesse vídeo de subsurfs fiquei sabendo que o novo evento Correr Juntos, que é esse aqui, tem novas moedas rapaziada, sim rapaziada Nesse evento aqui, Correr Juntos, que é em São Francisco, fiquei sabendo que tem novas moedas coloridas rapaziada, nesse jogo Sim rapaziada, nesse jogo não né, nesse evento aqui Então é isso que eu vou estar jogando nesse vídeo, beleza? Bora jogar aqui essas novas moedas coloridas, beleza rapaziada? Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal, e se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos, beleza? Porque são vídeos todos os dias às 5 da tarde, beleza rapaziada? Às 5 da tarde, beleza rapaziada? Então só bora lá, beleza rapaziada? Mas primeiro de tudo mano, eu vou deixar um canal de um youtuber que joga sobre serviços rapaziada Assim, ele gravou um vídeo, não pera, é assim, ele gravou um vídeo de jogando esse evento aqui e as novas moedas, certo? A baseada, ele gravou um vídeo de jogando o novo evento e as novas moedas coloridas, beleza rapaziada? Então o canal dele tá aí na descrição, beleza? O nome do canal dele é Marcelo Souza F, beleza? Ele também joga Subway Surfers e outros vários jogos, certo rapaziada? Então o canal, o canal do Marcelo Souza F tá aí na descrição, tá aí na descrição, beleza rapaziada? E também me siga no TikTok, beleza? Link na descrição também, beleza rapaziada? Então tamo junto, bora jogar aqui esse novo evento que aqui eu posso conseguir o Pride Frank, rapaziada? Que eu não tenho o Pride Frank, o Pride Frank, rapaziada? Nossa, nome difícil hein? Bora lá rapaziada, bora jogar aqui esse novo evento, eu vou jogar com o Pride Frank, beleza rapaziada? Vou jogar com o Pride Frank, beleza? Bora lá rapaziada, tá? Bora lá e galera, olha só isso mano, que da hora, tá? Bom rapaziada, vou ativar aqui esses reforços, beleza? Pro meu tempo não acabar tão muito rápido, né rapaziada? Tá bom Bora pegar um imã aqui Vou usar a prancha também Vou usar a prancha também, rapaziada Bora, vou usar a prancha também, beleza rapaziada? Ih, bora Olha que da hora mano, essas moedas coloridas, cara Nossa, eu nem sabia mano, nem sabia E galera, quem deu essa ideia, não, quem não deu essa ideia, certo? E galera, quem deu, e galera, é Mano, como é que eu posso dizer? Eu não sei, rapaziada, me ajuda aí mano Me ajuda aí, é que eu tava falando do YouTube, rapaziada Que voltou a jogar sobre surfs E por que eu tô falando isso? Bom rapaziada, Marcelo Souza F ficou um tempinho sem jogar sobre surfs, rapaziada E aí, como cê sabe? Eu não assisto ele não Bom rapaziada É, mano, eu sabia Ele gravou um vídeo de Decidiu parar a jogar sobre surfs, certo? E nesse mês de junho Ele voltou a jogar sobre surfs, rapaziada Sim, quando apareceu a nova atualização de Nova York em 2023 Ele voltou a jogar o summer service, rapaziada Que eu assisti o vídeo dele, beleza rapaziada? Eu assisti o vídeo dele, beleza rapaziada? E daí, ontem de ontem, que foi quarta-feira Ele gravou um vídeo de jogando essas novas moedas coloridas, rapaziada Ele disse que falou lá no Discord, sabe? Não sei o que e tal Mas o Marcelo Souza F falou isso daí lá no Discord do Sub-Service No Discord dele Sei lá rapaziada Eu acho que ele falou no Discord do Sub-Service, rapaziada E daí ele jogou certo essas moedas coloridas, beleza? Então rapaziada, foi isso, beleza? E agora sou eu que estou gravando esse vídeo aqui De ir jogando esse novo evento das moedas coloridas, rapaziada E é bem top, hein rapaziada? É bem top essas moedas coloridas Muito da hora, beleza? Muito da hora Então rapaziada, o canal odeio, já sabe, né? Tá aí na descrição, beleza? Olha só isso Bora lá E rapaziada, nossa que da hora, mano Tem até as moedinhas amarelas, cara Nossa, tem até as moedas normais, rapaziada E qual é as moedas normais? É fácil, são as moedas amarelas que são as normais, rapaziada Que da hora Muito legal Opa Ai, quase que eu pôr Ai, mano, cadê esse tempo, taquinho? Ai Ui, quase, hein? Quase Ó Que da hora, hein rapaziada Que da hora Novas moedas coloridas, hein rapaziada Olha só as moedas amarelas Que top, mano Que top, hein rapaziada Que top, hein mano Muito da hora, hein? Muito da hora Vou jogar aqui mais um pouquinho Certo, rapaziada? Bora jogar aqui mais um pouquinho Ai, pega ali Isso Boa Nossa, agora o meu tempo nunca acabou, hein? Bora lá Muito legal, rapaziada As moedas coloridas Beleza Ai, meu tempo vai acabar Ufa Peguei aqui, hein rapaziada Peguei aqui, beleza? Peguei aqui, beleza? Aí, e agora? E agora, mano? Cadê o tempo, rapaziada? Achei Dá tempo Ui Deu tempo de pegar, rapaziada Deu tempo de pegar E galera O melhor disso, mano É que com essa prancha A Color Shift Deu muito bom, rapaziada Com essas moedas coloridas Deu muito bom jogar com A prancha Color Shift Galera, eu vou assistir aqui Um anúncio E já volto Prontinho, rapaziada Já assisti aqui Um anúncio Ai, deu pra pegar aquele ali Que sorte, hein? Que sorte a minha E galera Como eu tava falando, mano Ih, a música aqui Saiu sem querer, cara Pera aí Deixa eu ver Ih, a música aqui saiu Deixa eu ver Oxi A música aqui saiu, hein rapaziada Pera aí que eu vou dar um jeito de De resolver essa música aqui Beleza, rapaziada Bora lá Bora lá, rapaziada Vou ver se a música volta aqui, rapaziada Vou ver se a música volta aqui, beleza? Vou ver se a música volta Prontinho, rapaziada A música voltou Agora a música voltou Foi só eu sair do jogo E entrar de novo Que a música voltou, beleza? Eu não fechei a página E nada mais, beleza? Eu só fiz isso E aí a música voltou Beleza, rapaziada? E o melhor E o melhor dessas moedas coloridas, rapaziada Que ficou muito top É a prancha, rapaziada Sim, a prancha também é colorida E ficou muito top com essas moedas E a prancha, rapaziada Ficou muito legal, rapaziada Essas moedas coloridas, beleza? Ficou muito legal Olha só isso, mano Que da hora Que da hora, rapaziada E da hora Ficou muito bom com essa prancha aqui, hein? Combinou demais, hein, rapaziada? Combinou demais Combinou muito bom, rapaziada Olha só isso Que da hora, né, rapaziada? Que da hora Ai, meu tempo vai acabar Cadê? Ai, cadê meu tempo? Cadê? Não, 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 não Acabou meu tempo Não pode ser, rapaziada Acabou meu tempo Acabou meu tempo Rapaziada Não pode ser Tá bom, rapaziada Bora aqui pegar Essas recompensas aqui Não vou dobrar, beleza? Prontinho Prontinho Oxe, dá pra dobrar Dá pra dobrar aqui também Nossa Oxe, não quero não Tá bom, rapaziada Prontinho, beleza? E agora, bora ver aqui, né? É, já completei o estágio 1, né, rapaziada? Já completei o estágio 1 Ontinho, rapaziada Bora ver aqui Hum A gente também pode jogar o estágio 2, né, rapaziada? E da hora, rapaziada Muito bom E, galera Gostei muito, beleza? Gostei muito desse evento E das moedas coloridas, rapaziada Sim, exatamente, rapaziada Gostei muito dessas moedas coloridas, rapaziada E também é muito top, beleza? Então, galera Esse aqui foi o vídeo Obrigado por assistir Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Então, vamos junto Obrigado por assistir E tchau Fui E tchau E tchau E tchau